Ah, não sei... Fácil! A escala foi! Não, Miguel. Não tem que fazer a escala não. Tem que mudar-se a estratégia de jogo. É, não tem mais que rodar o palinho um pouco, não é? Não, não, não. Mas é essa é a... Não, não, tipo ali. Mas... O efeito... Sim, é isso, não é? Se eu ponho a bola assim, ou assim... Vai lá. O que é certo? Não, não. Não, não, não sei. Existe-me só vir para Raquel. É mesmo. Ah, mesmo? Passou-te dizer o vídeo? É. Ai, é isso. Vou adorar. Se eu tiraste a outra raquete... Já seria... Já seria... Vou adentro-se. Vou adentro-se. Vou adentro-se. Primeiro jogo do... Primeiro jogo com o Moragat. Moragat é o Maragat. Ah, o jogo do Moragat. É o que é com o Maragat é o meu. O que é? O jogo? O jogo não joga nada. Joga? Eu não gosto de nada. Moragat? Não... Não gosto de nada. Não gosto de nada. Não gosto de nada. O Anderson não te vejo ou não? O Anderson não te vejo, Arnaldo? O Anderson não te vejo, Arnaldo? É o... É uma história? Não é o Maragat... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado. Posso me falar uma coisa? Não, não. Estão a jogar bem. Eu mudei só o tipo de serviço. Isso foi muito... Desenvolvido. Desenvolvido por mim. Estão a ganhar uns em dois e seis. Sim. Também não se esqueça. Isso é sim. Não, não, não. Sim. Não é. Não, mas eu vou fazer o mesmo. Eu me lembro de novo. Eu vou fazer o mesmo. Eu vou fazer o mesmo tempo. E aí 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 E aí